Primeiramente, é uma alegria para mim poder estar hoje vestindo, poder defender a camisa do Havaí. É claro que o meu desejo é esse, é de jogar, de poder ajudar, mas é óbvio que a decisão final vai ficar com o Barroca. Eu venho já alguns dias trabalhando, conhecendo meus companheiros, me preparando para assim que eu tiver a oportunidade de jogar, estar bem e poder corresponder à altura do desafio. Então, eu aproveitei esses dias para me condicionar, para justamente conhecer melhor a todos e me coloco à disposição. Se assim o professor Barroca optar por eu jogar, me sinto preparado para poder ajudar a equipe. Já conheço bem o clube, já enfrentei o Havaí diversas vezes. Eu joguei na Chapecoense durante mais de dois anos, então eu tive a oportunidade de enfrentar diversas vezes. Sei da história do clube, da tradição que tem, não só dentro do estado de Santa Catarina, mas nacionalmente. É óbvio que hoje o momento, a colocação na tabela não é das melhores. Me corrija se eu estiver enganado, acho que na Série B o Havaí, não que eu me lembre, nunca passou por um momento desse de estar brigando por zona de rebaixamento. O Havaí, estamos sempre acostumados a estar brigando pelo acesso. Então eu sei que o momento é difícil, mas eu vejo também nesses dias que eu presenciei ali, os atletas estão empenhados em sair, estão incomodados também, que acho que é o fundamental. O clube está nessa situação, o jogador não pode estar aceitando com a grandeza que o Havaí tem. Então eu já percebi isso, que tem esse incômodo, que está tendo trabalho. Eu acredito que agora tem que ter o resultado também, que é o fundamental para poder tirar o Havaí dessa zona incômoda.